Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vim mostrar para vocês as novas cores da coleção A Cor da Sua Moda lançadas pela Impala. São ao todo 10 cores novas, todas com acabamento cremoso e no ano passado a Impala já havia lançado duas edições dessa coleção A Cor da Sua Moda e esse que eu vou mostrar hoje é a terceira, então somando o total de até agora 30 esmaltes. Esses esmaltes que vocês estão vendo agora são da primeira edição, que tem uns tons mais sóbrios e alguns mais escuros, outros mais claros, cores bem variadas. Na outra foto já são os esmaltes do segundo lançamento, que veio também com cores diferentes, tendo tons mais escuros, claros e algumas cores mais vibrantes. E na época que eles foram lançados, no ano passado, eu não cheguei a fazer resenha dessa coleção aqui no canal, dessas coleções, né? Então eu já vou começar mostrando o terceiro lançamento para vocês, que é a novidade, mas eu vou deixar linkado aqui no bloco de informações os vídeos da minha amiga Nath Escalada com a resenha dos dois primeiros kits para quem tiver interesse em conhecer todas as cores. Aí outra informação importante é que esses esmaltes, eles foram lançados para a linha regulada Impala, então eles não são limitados, eles também não são hipoalergênicos e eles são mais baratos comparados a outras coleções lançadas pela Impala. Segundo a Impala, a coleção A Cor da Sua Moda é feita com cores atemporais, que podem ser usadas em qualquer ocasião, para você expressar seu estilo como você quiser. E dá para você perceber que entre essas 30 cores que já foram lançadas, são cores bem variadas mesmo. Bora então conhecer todas as cores dessa terceira edição. Mas antes da gente continuar, se você está chegando agora no canal e ainda não é um inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos e já deixa seu like no vídeo, deixa logo agora no início que me ajuda muito. Vou começar mostrando o esmalte Cafuné, esse ele tem um tom de caramelo queimado e ele tem uma cobertura muito boa, com uma camada mais grossinha, ele praticamente já cobre, mas eu preferi finalizar ele com duas camadas mais finas para dar um melhor acabamento. E ele é bem fácil de esmaltar, não mancha e ele é bem cremosão também, então ele não escorre. E esse ficou o resultado dele com duas camadas, eu achei essa cor bem chique. E lembrando que eu não finalizei nenhum dos esmaltes com top coat ou extra brilho, para mostrar para vocês realmente como eles secam. E eu já adianto para vocês aqui que todos eles secam com muito brilho. O próximo é o esmalte Algo Me Diz. Esse tem o tom que a Impala definiu como sendo oliva amarelado. Para mim esse foi o tom mais diferente desse lançamento e o tom mais estranho também. Eu confesso para vocês que eu ainda não sei se eu gostei dele ou não. Eu achei que ele tem um tom de verde diferente, mas nas unhas eu não sei se eu curti muito ele. Ele é bem pigmentado, é tranquilo de passar e eu usei duas camadas e ele ficou assim nas unhas. Vou mostrar agora a cor Amor Profundo. Esse ele tem um tom de vermelho mais escuro com fundo rosado e a pigmentação dele também é muito boa. E ele cobre perfeitamente com duas camadas. Foi tranquilo de passar e dar o acabamento ali também, não tive dificuldade. E assim ficou o resultado dele. Eu achei que ele fica bem bonito nas unhas, né? O que vocês acharam? Vai comentando aí o que vocês estão achando das cores. O próximo é o esmalte Descomplicado. Esse ele tem um tom de roxo médio. É uma cor muito linda que eu amo demais. Esse eu usei duas camadas e nesse eu peguei um pouquinho mais de esmalte para passar as camadas. Porque eu achei que passando camada mais fina ele fica um pouquinho manchado. Então para conseguir finalizar ele com duas camadas, eu passei duas camadas com mais esmalte. E assim ficou o resultado dele. Eu achei muito maravilhosa essa cor. Agora chegou a hora de mostrar o esmalte Teu Cheiro. Eu achei que esse tem um tom de cor de azul marinho, né? E na primeira camada ele não tem uma cobertura tão boa como os primeiros que eu já mostrei. Eu achei que ele fica um pouquinho translúcido. Mas na segunda camada ele cobre perfeitamente e ficou assim nas unhas. O próximo é o Recomeçar, que tem um tom de cinza puxando mais para escuro. E eu amo esmalte cinza. Eu amei demais então o tom do Recomeçar. Eu achei que a esmaltação com ele foi bem tranquila. Eu consegui um resultado uniforme com ele, usando duas camadas. E ele fica perfeito nas unhas. E o resultado ficou assim. Esse é o Admire, que tem um tom de rosa antigo. É um tom bem bonito e delicado. E com uma camada ele fica ainda com pouca cobertura. Mas com duas ele fica perfeito. Então esse ficou o resultado dele com duas camadas. Vou mostrar agora o esmalte Floressa. Esse ele tem um tom de verde bandeira. Que é aquele verde bem clássico, né? E para acompanhar a qualidade dos outros esmaltes que eu já mostrei. Esse também fecha legal a cor com duas camadas. E é super tranquilo de passar. E assim então ficou o resultado dele. Esse é o esmalte Tá Escrito. Segundo a Impala, a cor dele é laranja queimado. E eu acho que é realmente esse tom que ele é mesmo. É um laranja meio que apagadinho, sabe? A esmaltação com ele foi tranquila. Ele é bem pigmentado. E cobre bem com duas camadas. É um tom bem lindo. E esse então ficou o resultado dele. E o último esmalte da coleção é o Primor. Esse quando a gente olha pelo vidrinho dá a impressão de que ele é preto. Porém quando a gente passa ele nas unhas e olha melhor. A gente percebe que ele tem um fundo roxo. É, mas nas unhas ele fica super escurão assim. É, dando a impressão até de que ele é preto ou uma cor muito escura. É, com uma camada dá pra gente ver esse fundo roxo dele. E ele fecha a cor com duas camadas. É um esmalte diferente. E ótimo pra quem gosta de tons mais escuros. Essas então foram as 10 novas cores da coleção. A cor da sua moda da Impala. É, eu achei que todas as cores estão com muita qualidade. Eu não tive dificuldade pra esmaltar com nenhuma delas. Todas tem uma boa cobertura. Secam rápido e com muito brilho. Eu achei também as cores bem bonitas. E elas são bem variadas. Então eu acho que atende bem a todos os gostos. Eu inclusive amei várias. Algumas me lembraram outras cores que já existem. Então eu tô pensando em tentar achar os primos deles. E mostrar aqui pra vocês no quadro será que são primos. Que é onde a gente compara os esmaltes. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu busque a família perdida deles. E se vocês lembrarem também de mais algum esmalte que seja parecido. Me ajuda, deixa aqui nos comentários também. Que aí eu trago esse outro vídeo comparando pra vocês. É, o pincel é daquele pincel mais fino. Não é daquele pincel mais gordinho, flat, né? E esses esmaltes, como eu já disse pra vocês lá no início do vídeo. Eles não são hipolergênicos ou tree free. Sobre o preço, eu recebi esses esmaltes da Impala pra mostrar aqui pra vocês. Mas eu dei uma pesquisada rápida aqui na internet. E tá variando entre uns R$3,50 a R$4,90 cada esmalte. E já vou dar uma dica pra vocês que eu vi, né? Algumas lojas vendendo esses esmaltes bem mais caro comparado, assim, a preço das outras coleções da Impala. Então pesquisem antes de comprar. Porque esses esmaltes, eles são da linha regular da Impala. E eles foram feitos pra ser mais barato. Então cuidado pra vocês não pagarem muito caro nesses lançamentos aí também. Porque tem loja que aproveita que esses esmaltes são lançamento e acaba jogando preço lá em cima. Então dá uma pesquisadinha antes de comprar pra não pagar muito caro. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas cores novas? Qual foi a sua preferida? Se você pretende comprar ou já comprou alguma, me conta tudo aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar o vídeo deixando seu like. Se inscreve aqui no canal. E me segue lá nas redes sociais também, que eu vou deixar fotos desses esmaltes por lá também. Então, por hoje é só e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.